Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje eu vou dar continuidade à série sobre Rússia, Cosmovisão e História, hoje focado um pouco mais na história. Obviamente, eu já havia ressaltado isso antes, é impossível falar toda a história da Rússia desde sempre e abordar de um jeito amigável a todo mundo, então eu fiz os cortes que eu entendi necessários e arbitrariamente escolhi um período novo para a gente continuar esse estudo. Então eu vou minimizar minha janela e deixar a apresentação maior, porque eu acho que dessa maneira é mais simples de visualizar. Então, se eu pudesse indicar um livro que descrevesse bem o panorama social dessa época, que eu vou abordar, eu escolheria a Era das Revoluções, do Robsbawm. É um livro conhecido até do público, Robsbawm é bastante lido, bastante abordado, bastante famoso pela historiografia, é muito competente, sem dúvida, e apesar de uma abordagem mais marxista, a qual o pessoal costuma torcer o nariz, ele faz uma descrição bastante importante das sociedades e das percepções da época. Por que é importante tratarmos do século XIX? Porque no século XIX a ordem conhecida até então, ou seja, aquelas grandes monarquias, aqueles grandes impérios, aquela classe real com um povo servil, começou a ser substituída, começou a surgir o que ficou conhecido depois como burguesia, como classe média, as trocas, mas, enfim, as sociedades mudaram para um corpo novo. E junto com esse corpo, duas revoluções fizeram toda a diferença possível, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. São essas duas que o Robsbawm vai abordar mais profundamente e com mais categoria. E em volta dessas duas revoluções ele vai abordar o resto da Europa. Ao nível universitário, nível até de ensino médio, ele já é bastante compreensível. Então, é uma dica que geralmente os adultos vão aproveitar melhor. Então, eu escolhi começar essa segunda parte pelo governo do czar Nicolau I. Nicolau I, ele é conhecido como guarda-costas da Europa pela postura extremamente dura com que ele lidava com os assuntos no exterior. Ou seja, ele é produto de vários conflitos, de várias anexações, de várias batalhas vencidas. Até a época que nós vamos começar aqui, durante o reinado dele, ele já havia anexado a Polônia. Uma parte da Polônia pertencia ao Império Russo e depois a Polônia se rebelou contra o mandato dele, como czar. E o resultado dessa rebelião foi que ele tomou o resto da Polônia. Então, ele já havia anexado a Polônia totalmente. Ele havia vencido uma guerra contra a Suécia, que era um império bastante poderoso. Em 1819, conseguiu anexar a Finlândia. E devido a objeções políticas, então ele acusou a Igreja Católica de fazer uso político para que outras ideias se instalassem no território, ele também aboliu a Igreja Católica na Bielorrusia e na Ucrânia. Então, vamos chamar isso de questões nacionalistas. É como se a Igreja Católica, utilizando a política interna dela, fomentasse pequenas rebeliões que clamariam independência. Eu deixo esse ponto em foco, porque ele faz um pouco de eco no nosso presente hoje. Vocês podem ver que uma grande parte do conflito entre Rússia e Ucrânia, que acontece exatamente agora, diz respeito a regiões que desejam autonomia, que desejam independência, se identificam com os russos, mas pertencem à Ucrânia. Enfim, fica uma reflexão de que, mais uma vez, não é uma questão nova. E dentro do período do governo do Nicolau I como Kizar Russo, aconteceu a Guerra da Crimeia. Mais uma vez, a Crimeia aparece na história como um território bastante importante na questão russa. O que foi essa guerra? O Nicolau I reivindicou-se como protetor dos cristãos ortodoxos e seus locais sagrados em Jerusalém. Mas Jerusalém fazia parte do Império Otomano. Então, sob esse pretexto, as tropas russas invadiram parte do território otomano, onde hoje fica a Moldávia e a Romênia, na época a Valáquia. Qual foi a reação do sultão otomano? Ele juntou uma pequena aliança com Grã-Bretanha, França, e declarou a guerra à Rússia. Por que a França, novamente, na questão europeia, ganha relevância? Porque a França tinha mandato sobre proteção dos cristãos em Jerusalém. Então, os franciscanos detinham essa propriedade. Logo, quando Kizar fez o seu movimento e clamou-se protetor das relíquias ortodoxas em Jerusalém e dos locais sagrados do mesmo, ele acabou entrando em conflito, mesmo que indireto, com os franceses. Conflito indireto, que acabou se tornando direto. Formaram-se alianças, então o Império Russo, contra uma coligação de Reino Unido, França, o Reino da Sardêmia e o Império Otomano, com apoio logístico do Império Austríaco. Os conflitos foram bastante ferozes. Pode parecer até fácil uma aliança tão grande vencer os russos, mas a Rússia sempre teve uma vantagem sobre todos os países europeus na prática, que era o volume de pessoas, a quantidade de exércitos que ela era capaz de mobilizar. Então, ainda que os russos foram forçados a recuar até a Crimeia, e se a gente olhar no mapa, ela fica bem na parte de baixo da Ucrânia, foi justamente a região que o Putin anexou da Ucrânia em 2014, transformou em território russo. Eles foram até essa península, e mesmo encurralados, se recusaram a assinar os termos de paz. Arrastaram o conflito por mais um ano. E nesse ano final do conflito, Nicolau I morreu, foi substituído por Alexandre II, tido como um czar bastante reformista, um czar muito menos agressivo, se a gente pode chamar dessa forma. E aí foi assinado, em 1856, o Tratado de Paris, justamente para findar a Guerra da Crimeia. Quais são os termos importantes desse tratado? A devolução dos territórios que pertenciam ao Império Otomano, e a renúncia sobre pretensões de anexar ou de conquistar os territórios sobre os Balcãs, e aqui são a Sérvia, Monte Negro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária, e também ficava proibido de manter bases ou forças navais no Mar Negro. O Mar Negro é um mar de água quente, navegável durante todo o ano, cobiçadíssimo pela Rússia desde sempre. Desde Pedro Grande, eles tentam anexar essa região. Por outro lado, o Império Otomano acabou admitido na comunidade das potências europeias. O que isso significa? Significa que ele estava mais próximo de uma aliança mais duradoura com os países europeus, e com um pouco mais de calmaria nas suas fronteiras, com o compromisso do sultão de tratar os súditos cristãos de acordo com as leis europeias. Então, onde houvesse divergência entre a lei otomana e a lei europeia, os cristãos seriam tratados pela lei europeia. A Rússia passou por uma transição muito séria no século XIX até o século XX, porque no século XIX, apesar de ser uma potência reconhecida por toda a Europa, ela era semifeudal. Sua organização interna era essencialmente agrícola e cheia de, vamos chamar de pequenos senhores feudais que tinham servos. Eram cidadãos russos, mas eram servos, eram de outra classe, de outra casta. E o Alexandre II fez algumas reformas modernizadoras, liberais, bastante importantes, sendo a principal dela a chamada Emancipação dos Servos, de 1861, que foi o fim da dependência servil a que era submetido o campesinato russo. Ou seja, o camponês russo era um servo, ele era de uma casta cuja única função era servir a senhores. Só que essa emancipação criou 23 milhões de pessoas que não tinham um progresso social possível. Eles não progrediam socialmente como servos, por óbvio, mas uma vez abolido o problema, não foi dada uma solução para essa transição social. Então, 23 milhões de pessoas não conseguiam progredir como sociedade e acabaram num limbo social. Isso gerou uma panela de pressão muito séria dentro da Rússia e resultou no assassinato do Alexandre II por um integrante de uma milícia narco-comunista. O êxodo rural foi ainda gravado pela rápida industrialização que ocorria na transição entre os séculos XIX e XX, onde foi criada a classe de operariado urbano, descendente direta desses servos emancipados. Ou seja, os camponeses fizeram o êxodo rural, foram para cidades que estavam se industrializando e se tornaram mão de obra operária. E entramos no século XX, onde esses operários adquiriram algum poder financeiro, algum baixo, não chegava a ser uma classe média absoluta. Só que junto com esse poder aquisitivo baixo, eles começaram a ter acesso a novas ideias sobre o poder. Então, eles estabeleceram uma classe própria dentro da sociedade e entendiam que o fim do absolutismo do autocrata russo era fundamental para que a sociedade progredisse. E agora entra um outro período importante, pouco citado, que foi a guerra russo-japonesa. Então, agora a gente vai olhar para o outro lado do mapa e envolver o Japão. E aí nós vamos entender um pouco depois por que esse conflito se somou a outras vertentes e variáveis sociais para gerar uma mudança dentro da Rússia. Esse é um mapa que mostra colorido as esferas de influência, as regiões a que pertenciam boa parte da Ásia. Então, lá em cima, em laranja, é o Império Russo. Da Mongólia até a Manchúria, perto da bordinha da Coreia e um pouquinho mais para baixo no Mar Amarelo, logo abaixo de Pequim. Em verde, as possessões britânicas, em amarelo, as francesas, em laranja escuro, as alemãs e em roxo, as japonesas. Então, a presença europeia era muito forte dentro da Ásia e vale a pena a gente sempre ressaltar que ela foi feita a fórceps. Foi feita a bombardear canhões, enfim, conquista mesmo. Não foi somente por acordos em papel. Foram conflitos que levaram a essa divisão. Então, a Europa estava bem estabelecida dentro da Ásia. Esse quadro foi percebido dentro do Japão como uma ameaça. Então, vocês perceberam como o Império Russo estava próximo da Coreia e como, por isso mesmo, está muito próximo do Japão. Dentro do Japão, estava acontecendo entre, nesse período no fim do século XIX e início do século XX, um período chamado Restauração Meiji. Foi justamente a modernização do Japão. Foi a hora em que o Japão percebeu que se ele não se modernizasse, ele também seria anexado. E a Restauração Meiji acelerou, desculpa, a industrialização, o armamento, o intercâmbio com as potências atrás de armas. Enfim, foi uma abertura para um fechamento melhor, se a gente puder colocar dessa maneira. A ascensão do Japão tinha um lema, enriqueça o país, fortaleça as forças armadas. Então, estava muito claro ali o propósito do Império Japonês no seu avanço. Como o Japão estava vendo os russos chegando cada vez mais para o Oriente, ele entendeu que somente uma guerra seria capaz de assegurar o território da Coreia e conquistar um pouco mais de possessões dentro da China. Então, em 1904, a Marinha Imperial Japonesa lançou um ataque surpresa à frota russa ancorada em Port Arthur. O ataque foi feito sem uma declaração formal de guerra. Foi justificado pelos japoneses, tendo em vista que a Rússia havia invadido a Finlândia em 1819. A gente abordou lá atrás que a Finlândia tinha sido anexada após uma guerra com a Suécia, que foi iniciada através de uma invasão unilateral russa. Mesmo ato que o Japão fez agora se baseando, vamos dizer, utilizando uma desculpa, né? Um precedente que os próprios russos haviam dado. Então, lá em cima está circulado em azul o Japão, a Coreia e a bordinha onde a Rússia já estava no final da Manchúria. Ela já estava na entrada da Coreia. E dentro dessa borda, azul tem um ponto amarelo em cima ali do mar amarelo. Ali é Port Arthur. Então, a divisão imperial fica mais clara nesse mapa, onde o Império Russo em roxo já estava na borda do Império da Coreia. E, obviamente, o Japão temia porque se vocês olharem para cima do Japão, são ilhas que pertenciam à Rússia. Então, de alguma forma, o Japão podia ser cercado com bastante facilidade. Com a destruição das frotas do Pacífico e do Báltico e com o exército imperial russo em retirada na Manchúria, ou seja, ali na China, o governo encontrou dificuldades para enviar reforços. E, como a Rússia tinha que lidar com um império muito grande, não só em território, como em problemas em diversas fronteiras, administrando vários interesses, várias questões internas, a divisão de poder, tendo que administrar as incansáveis revoltas e rebeliões que aconteciam, isso foi desgastando o governo e, obviamente, impactando a economia. Então, quando a economia começa a se arruinar, a tendência é que a guerra se torne impopular. Novamente, eu faço questão de citar isso porque é um precedente para o que estamos vivendo agora. A tentativa dos países do Ocidente em implantar sanções econômicas aos russos não é judiar do povo, não é ameaçar o Putin de fora para dentro, é criar esse mesmo cenário de insatisfação para que a população exija mudança no poder. Então, quando a guerra russo-japonesa já tinha se estendido o suficiente, a economia estava arruinada e a sociedade entrando em colapso, o Kizar aceitou a rendição pelo Tratado de Portsmouth e reconheceu a soberania japonesa sobre a Coreia, teve que abandonar os territórios chineses onde estava e uma parte das ilhas ao norte do Japão, aquelas que estavam em roxo, foram já, metade delas foram para a posse japonesa. Agora, nós vamos entrar num outro fator importante porque o Kizar aceitou a rendição depois do Domingo Sangrento. E aí temos que entender o que foi o Domingo Sangrento. Agora voltamos para dentro da Rússia. Num domingo de janeiro de 1905, foi organizada uma manifestação pacífica e em marcha lenta de um milhão e meio de pessoas, liderada por um padre ortodoxo com destino ao Palácio de Inverno do Kizar Nicolau II em São Petersburgo, objetivando a entrega de uma petição assinada por cerca de 135 mil trabalhadores, reivindicando direitos ao povo como a reforma agrária, a tolerância religiosa, o fim da censura e a presença de representantes do povo no governo, além de, obviamente, melhores condições de vida. A reação do Nicolau II foi uma ordem para a guarda pessoal dele de que ninguém poderia entrar no Palácio nem se aproximar o suficiente para se tornar uma ameaça. Então, conforme os manifestantes foram se aproximando em marcha lenta e a gente está falando de uma massa enorme de pessoas, a reação dos soldados foi extrema, eles começaram a atirar. Quando eles começaram a atirar contra os manifestantes, deu-se a confusão, uma quantidade incontável de mortos que foram arrebatados pelas balas ou pela própria multidão se movendo em desordem e isso contribuiu para o fim da popularidade do Nicolau II. Até que a soma dessas tensões internas e com o resultado econômico péssimo do esforço de guerra, a rebelião aconteceu. Eles catalisaram um movimento rebelde muito sério dentro da Rússia que começou a colocar o país em colapso. E aí, para tentar remediar essa situação, o Kizar lançou o Manifesto de Outubro, onde foi permitida a criação de um parlamento chamado a Duma e a existência de outros partidos políticos, destacando-se o Menshevik, que era uma minoria, era mais moderado, defendia uma reforma gradual, a inclusão da burguesia nas decisões do Estado, enfim, algo muito mais parecido com o que era a Europa Ocidental e o partido Bolshevik, que tinha a maioria de integrantes, mas era radical e defendia uma ação revolucionária de ruptura com o sistema vigente, ou seja, com o Kizar. Na prática, o que acontecia era que o Kizar controlava os partidos através de uma intensa investigação, uma intensa forma de vigia, de repressão, etc. E aqui eu, obviamente, não vou entrar nos termos da Primeira Guerra Mundial, porque é um conflito que merece vários vídeos só pela sua complexidade das causas, dos acontecidos e das consequências, mas eu vou destacar o papel russo através de algumas citações de um livro da autora que chama Macmillan, que eu vou colocar mais adiante como outra indicação de leitura. Ela diz que em 1914, a aliada Rússia provavelmente salvara a França ao atacar a Alemanha no fronte oriental. Por três anos, lutou contra as potências centrais, infligindo pesadas perdas, porém sofrendo ainda maiores. Em 1917, finalmente desmoronou com as tensões, passando em oito meses de autocracia para a democracia liberal, depois para a ditadura revolucionária sobre uma pequena facção extremista de socialistas russos, os bolcheviques. Em 1917, a Primeira Guerra Mundial ainda não havia terminado, quando os bolcheviques assumiram o poder na Rússia com o assassinato da família do Nicolau II. Durante esse período, o Lenin assume a diretriz da Rússia e dá uma só ordem, que a Rússia saísse de uma vez do conflito da Primeira Guerra Mundial e fizesse o que fosse necessário. Com essa decisão, as potências ocidentais que estavam lutando, os aliados, se recusaram a aceitar a saída da Rússia do conflito. E o Lenin autorizou que acordos bilaterais fossem feitos. E a Rússia fez um desses acordos com a Alemanha, a qual ela havia guerreado tanto. É um acordo chamado Brest-Litovsk que cedeu alguns territórios e recursos aos alemães, recursos preciosos, para que eles continuassem na guerra ainda com alguma coisa, até que o Lenin entendia que os russos deviam olhar para os seus próprios problemas, resolver as questões internas e não ficar lutando uma guerra que ele entendia que não era russa. Era um problema europeu. Então, a concepção de mundo do Lenin o fazia acreditar que a Revolução Bolchevique tinha ideais tão abrangentes que ela se espalharia e que essa guerra era uma distração desnecessária para o movimento revolucionário. Um ano depois, quando os alemães foram derrotados pelos aliados, eles tiveram que denunciar o armistício e a paz em Paris redefiniu os termos dos acordos todos feitos. Com a derrota do Império Alemão, então, tudo isso perdeu o efeito e as conferências em Paris a que iam definir os destinos das fronteiras e dos países europeus. Esse é o livro, chama Paz em Paris, de Margaret Macmillan. É um livro hoje difícil de encontrar, mas bastante importante, porque foram seis meses de conferência que redefiniram o mapa europeu e tem muita responsabilidade, inclusive, no surgimento do nazifascismo, de como os regimes autoritários e totalitários saíram fortalecidos de uma conferência com termos tão imprudentes como os que geraram a conferência de Versalhes. mas será abordado em outro vídeo só nessa conferência porque é interessante. Como a diplomacia tem choques de interesse complexos, como a comunicação deficitária dessa época não permitia decisões unânimes, como a falta de conhecimento geográfico de grandes líderes europeus ficaram muito evidentes em alguns termos, enfim, vale o conhecimento porque ele esclarece que nem tudo é tão simples como se imagina. Alguns trechos que eu entendo importantes aqui, a Europa Ocidental enxergava os bolcheviques como inimigos e o regime soviético então era inimiga. E o Churchill apontou isso com muita perspicácia. A citação é Estavam em guerra com a Rússia Soviética? Certamente não. Mas atiravam nos russos soviéticos à primeira vista. permaneciam como invasores em solo russo, armaram os inimigos do governo soviético, bloquearam seus portos e afundaram seus encoraçados, desejavam com fervor e engendravam sua derrubada. Mas guerra, escândalo, interferência, uma vergonha. E o Churchill chamava a atenção pelo seguinte, tinham em torno de 180 mil soldados da Europa Ocidental no território em volta ou próximo ao território russo, que estavam fazendo os bloqueios, estavam armando os brancos, que era uma facção que lutava contra os sovietes bolcheviques. Então, enquanto Lenin imaginava que o seu ideário ia se espalhar rapidamente pela Europa, ele acabou incumbindo Trotsky que remexesse os diários do Kizar e publicasse nos jornais acordos secretos de guerra, inclusive aqueles que destrincharam o Oriente Médio, porque ele queria que o mundo inteiro visse como a política era feita, que ela era uma vergonha. Então, nisso, eles foram bem-sucedidos. Mas por que que eu trouxe a citação do Churchill, que nessa época ainda não tinha uma participação grandiosa como foi a dele na Segunda Guerra Mundial? Ele era uma figura importante na política inglesa, dono de alguns fracassos incríveis assim como almirante e como comandante inglês, mas ele sempre imaginou uma ameaça nos russos. Ele sempre foi favorável a uma intervenção ostensiva na Rússia. Ele entendia que os bolcheviques eram um perigo porque a ideia que eles propagavam podia se espalhar. E o nacionalismo que eles traziam de olhar para a fonte interna como primordial e desprezar as fronteiras até onde eles interessavam podia criar uma união entre a Alemanha e Japão e Rússia. Algo que ele anteveio e aconteceu na Segunda Guerra Mundial que trataremos em outro vídeo também. Então, Churchill compreendeu antes de todo mundo o desenho que ia acontecer. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo e o Ocidente financiava os brancos contra os bolcheviques na Guerra Civil Russa, a intervenção direta foi descartada porque ela não era desejável. Ninguém queria, não tinha mais clima, não tinha mais dinheiro, não tinha condições da Europa se meter em um outro conflito de larga escala como esse. Então, a presença ostensiva dos exércitos aliados na Crimeia, principalmente, novamente, eu ressalto, a Crimeia aparece como fonte estratégica aqui. Em posições do leste europeu, foi perdendo força porque os brancos foram superados pelos sovietes. até que os russos conquistaram o Cáucaso e parte da Ucrânia. Os bálticos, a Finlândia e a Polônia, com a ajuda francesa, conseguiram se manter existentes independentes do regime implantado pelos bolcheviques. Aqui eu deixo alguns mapas para que fique muito clara a confusão que é essa região. Vocês veem que as fronteiras são redefinidas toda hora. aqui elas variavam entre 1917 e 1921 em níveis incríveis. Então, vocês veem que o Azerbaijão e seus vizinhos foram redesenhados várias vezes, a Geórgia foi redesenhada várias vezes, o Daguestão. Então, é uma região que passou por muitas mudanças, mas que não impediu a anexação pela União Soviética. Já a Polônia, não. A Polônia, ela foi crescendo, envolvendo mais território, mais território, até que entre 1922 e 1938 ficou muito definido o tamanho da Polônia. E é onde se desenhou um Estado tampão, fundamental para que criasse uma distância estratégica entre os soviéticos agora, os bolcheviques vitoriosos como um todo que haviam finalmente unificado a política interna russa, e qualquer outro país que resolvesse fazer uma aliança como a Alemanha, que sempre foi o medo do Churchill. Então, o mapa embaixo, que fica aqui no meio de 1922 a 1938, ele deixa muito clara essa divisão, onde tem a União Soviética, a Polônia no meio e os territórios alemães divididos aqui. As fronteiras soviéticas continuavam enormes, mas muito mais unísonas, com a inclusão do regime soviético bolchevique. bolchevique. Então, sei que não é um tema simples, sei que não é uma apresentação fácil de absorver, sei que tem muito conteúdo que podia ser melhor trabalhado e no futuro serão, se tiverem alguma sugestão, algum tema que queiram melhor desenvolvidos podem mandar, eu vou deixar aqui os comentários abertos e também o e-mail à disposição, e eu espero que estejam gostando, porque vai dar para desenrolar muitas partes a partir de agora. Obrigado e curtam e compartilhem.